Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Igreja linda, povo feliz, que adora a Deus com o coração e com a alma. Eu quero partilhar com vocês a Palavra de Deus e convido você para abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Peço a gentileza de lido o texto, você manter sua Bíblia aberta na passagem, para que você acompanhe comigo essa exposição. Marcos 4, 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tem desfé? E eles possuídos de grande temor, diziam-se aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite é, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. E eu quero a guisa de introdução, fazer aqui quatro declarações. E a primeira delas é que, as tempestades da vida, existem, e elas são inevitáveis. Nenhum de nós, passa pela vida, blindado, numa estufa, numa redoma de vidro. A vida não se desenrola, num jardim ingrinaldado de flores. Mas num campo minado, pisamos estradas juncadas de espinhos. A viagem da vida, nem sempre, é com o céu de brigadeiro, com águas esmaltadas, passamos tempestades. Talvez a pandemia que assolou o mundo, seja uma prova disso. Os mais ricos e os mais pobres, sofreram de igual modo. Os empresários e os empregados. Os velhos e os jovens. Os mais crentes e os mais céticos, sofreram de igual modo. Ninguém, esteve ileso, do problema. É assim na vida. Crente fica doente. Crente bate carro. Crente sofre acidente. Crente enfrenta tempestade. A segunda declaração que eu quero fazer, é que as tempestades não só são inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito. Nos colhem de surpresa. Nos surpreendem. Você vai para o médico, para o exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Você sai para uma viagem, como aconteceu aqui do lado, na cidade de Itapema. Estive aqui semana passada. Meu coração partiu ouvir essa história. De um dos pastores da igreja. Pastor veterano. Cuja filha, o ano passado, veio para passar dia das mães. E sofre um acidente. Morre a filha. Morre o marido. Morre o filho. E no dia das mães tinha três caixões. No funeral. Você não espera. Mas um fato acontece. Uma separação amarga. É um luto doloroso. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Sabe por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar. As tempestades são também inadministráveis. Boa parte desses discípulos tinham nascido ao redor desse lago. Pelo menos quatro deles eram pescadores. Viviam não apenas ali, mas trabalhavam naquele lago. Tiravam daquele lago o seu ganha-pão. Conheciam cada palmo daquele lago de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Já tinham enfrentado outras tempestades e superado. Desta feita eu fico pensando que eles disseram assim. Vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós sabemos resolver esse problema. Mas não conseguiram. Aquilo que é doméstico fica estranho. Aquilo que você conseguia resolver com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua habilidade. Agora não consegue mais. Mas uma quarta verdade que eu gostaria de trazer aqui a guisa de introdução. É que as tempestades são também pedagógicas. Isso é consolador. Isso significa irmãos que o nosso Deus é soberano. E Ele não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com essa guerra. Que assola o Oriente Médio. Deus não fica em apuros com os problemas que assolam a sua vida. Você e eu cremos que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado. Sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus é um propósito. A sua vida não está solta, ou léu, jogada de um lado para o outro, ou sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que governa os céus e a terra. A história não está à deriva. A história caminha para uma consumação. E na consumação da história, a vitória já está decretada. É de Cristo e da sua igreja. Bom, dito isso, a guisa de introdução, vamos ao exame do texto. O contexto dessa passagem, é que Jesus passar o dia, naquele dia todo, melhor dizendo, ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aulas, ou já pregou, ou já ensinou um dia inteiro. No final do dia, você está exausto. É normal. Diz o texto que Jesus tendo ensinado, então, as parábolas do reino. E está escrito no verso 35. Já sendo tarde naquele dia, Jesus disse aos seus discípulos. Passemos para outra margem. E Jesus pegou o travesseiro e foi lá para trás do barco. E deitou. E dormiu. Ele era perfeitamente homem. Estava exausto, cansado, dormiu. E enquanto ele dorme, vem a tempestade. Subitamente. Repentinamente. E aqueles discípulos tentam resolver o problema. Mas não conseguem. O barco fica rodopiando no meio do mar. A fúria do vento joga o barco de um lado para o outro. Os discípulos querem avançar e recuam. Querem ir para a direita ou vão para a esquerda. As rédeas, os remos, não estão mais em suas mãos. E na hora do maior desespero, diz o texto. No verso 38. Que eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto. Que Jesus, então, se desperta. Repreende o vento, repreende o mar. E diz, acalma. E muda-se. E o vento se encolhe. E o mar recua. E há grande bonança. E Jesus, então, pergunta para eles, assim, no verso 40. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, tomados de grande espanto, no verso 41, perguntam uns para os outros. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo. Esse texto está regido por três perguntas. A primeira pergunta, no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta. É de Jesus aos discípulos, no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E a terceira pergunta, no verso 41. É entre os discípulos. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ora, se o texto está regido por essas três perguntas. É sobre elas que precisamos conversar a partir de agora. Então, vejamos a primeira pergunta. Porque essa é a sua pergunta. Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta da nossa alma aflita. Do nosso coração angustiado. Das noites mais escuras da alma. Dos gemidos mais pungentes do coração. Das horas em que nós sentimos a morte mostrando para nós a sua carranca. No momento mais angustiante da nossa vida. Onde não temos mais saída. Onde parece que a vida vai perecer. E eles recorrem a Jesus. Não com a pergunta apenas. Mas com a censura severa. Mestre. Não te importa que pereçamos? Em outras palavras. Não estás vendo o perigo que estamos passando? Não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? A grande pergunta. É porque que eles estão fazendo essa pergunta. Em tom de censura. O que que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro. O que não está bem resolvido na cabeça deles. É conciliar. A ordem de Jesus. Passemos para outra margem. Com a tempestade. Porque no nosso imaginário. Pensamos assim. Se eu estou fazendo. O que Jesus me mandou fazer. Vai dar tudo certo. É céu de brigadeiro. Não tem tempestade à vista. Pastor Alex. Eu fui criado num berço evangélico. E desde criança eu aprendi uma música infantil na igreja. Com Cristo no barco. Tudo vai muito bem. Muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Só que Jesus estava no barco e não estava nada bem. Nada bem. Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava numa rota de desobediência. Notinha de rodapé aqui viu irmãos. Crente desviado. É endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você. Para trazer você de volta. Agora como você vai entender que você está fazendo a vontade de Deus. obedecendo a Jesus. E você está enfrentando a tempestade. Como é que você vai entender que você é um dizimista fiel. E um ofertante generoso. E perde o emprego. Como é que você vai entender que você é um homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. E fica prostrado numa cama. Consumido por um câncer. Como é que você vai entender que você é um pastor. Cheio da graça de Deus. E tem que sepultar uma filha. Essa é a angústia desses homens. E essa é a minha angústia. Essa é a sua angústia. Mas é uma segunda coisa que não está bem resolvida na cabeça desses homens. Por que que eles estão fazendo essa pergunta em torno de censura? Eles não estão conseguindo conciliar direito. A urgência do problema deles. Com a aparente demora de Jesus. O que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E tem hora, irmãos, que a nossa angústia é tal, que um minuto parece uma eternidade. Eles estão enfrentando uma crise medonha. O mar está revolta. O barco está enchendo-se d'água. A morte está mostrando para eles a sua carranca. E Jesus está dormindo. Essa é a nossa grande angústia. Obrigado, meu amado. Muito obrigado. A demora. Eu vou lhe dizer que a demora de Deus, às vezes, nos machuca mais do que a própria circunstância. É quando você grita, socorro! E a única voz que você escuta, é o eco do seu desespero. Às vezes, a demora de Deus, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu acho que foi o que Marta enfrentou em Betânia. Quando o seu irmão Lázaro estava enfermo, ela mandou um recado para Jesus, num tom teológico muito adequado. Ela disse, cancela tudo aí, corre para cá. Ela não falou isso não. Está enfermo. Aquele é quem amas. Quem ama, tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quando Jesus recebe o recado, a mensagem que ele manda é essa, olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas ficou mais dois dias, onde estava? Quando ele chega, o Lázaro está sepultado há quatro dias. Se você fizer bem as contas, você vai descobrir uma coisa muito engraçada, muito interessante pelo menos. É que de onde Marta morava, para onde Jesus estava, era um dia de viagem. Que dia Lázaro morreu, no mesmo dia que o emissário saiu da casa de Marta, para dar o recado para Jesus. Aliás, quando Jesus recebeu o recado, ele disse para os seus discípulos assim, o Lázaro morreu. Agora, anotem que se ele gastou um dia para ir, ele gastou outro dia para voltar. E ele volta esbaforido e diz, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o Lázaro já está morto e sepultado. Se o Lázaro gastou um dia para ir, Jesus fica mais dois dias, são três dias. No quarto dia que Jesus vai, o Lázaro está morto e sepultado há quatro dias. Quando Jesus chegou em Betânia, a Marta nem falou xalão para ele. Ela foi logo despejando a sua mágoa, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, o senhor chegou tarde demais, agora também não tem mais jeito, agora também não adianta. Jesus disse, ô Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei, eu sou crente. Ele vai ressurgir no último dia. Marta tinha conjugado o verbo no passado, se tu estiveras aqui. Agora Marta conjuga o verbo no futuro. Eu sei que vai ressurgir no último dia. E Jesus disse para ela, não, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. A grande pergunta é, por que Jesus esperou até o quarto dia para ir? Porque Jesus não tem acaso. Não tem coincidência, tem propósito. Havia uma crença entre os rabinos, que até o terceiro dia era possível que Deus usasse um homem, para fazer um milagre de ressurreição. Como aconteceu no ministério de Elias, de Eliseu, no próprio ministério de Jesus, no ministério de Pedro e de Paulo. Mas a partir do quarto dia, a crença deles, é que somente o próprio Deus em pessoa podia fazer isso, sem instrumentalidade humana. Pois Jesus esperou até o quarto dia, para que a nação de Israel, se rendesse a verdade, de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Eu quero dizer para você, que Jesus não chega atrasado. O cairós de Deus não é igual o crônus humano. O tempo de Deus não é o nosso. Quando ele parece estar atrasado, é que ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas agora vamos à segunda pergunta, porque diz o texto que Jesus se despertou, e repreendeu o vento, e repreendeu o mar, e diz, acalma, e muda-se. E eu preciso dizer para você, que o vento tem ouvidos, e o mar escuta a voz do Criador. Aliás, todo o universo escuta o Criador. Ele dá uma ordem para o sol, e o sol para. Ele dá uma ordem para as estrelas, e elas aparecem. Ele dá uma ordem para o mar, e ele se abre. Ele dá uma ordem, e o maná cai do céu. Ele dá uma ordem, e a água brota da rocha. Ele dá uma ordem, e uma mula profetiza. Ele dá uma ordem, e um verme corta uma planta. Ele dá uma ordem, e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, e os anjos saem para obedecer o seu comando. A sua voz é poderosa, e o universo inteiro se rende ao poder da sua voz. Mas depois que Jesus dá uma ordem à natureza, agora ele faz uma pergunta para os discípulos. E a pergunta assim, porquê que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Ô meus irmãos, me permitam essa pergunta. Se você estivesse lá, naquela circunstância, já de noite, num barco frágil, se enchendo da água, o barco ainda pique, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande, na vida. Eu fiz muitos cruzeiros pequenos, mas em navio grande, só fiz um. Saiu de Santos, para as praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo, nunca mais, fazer outro cruzeiro na vida. Esperem Deus cumprir a promessa. Foi um horror. Foi desesperador. Era um congresso a bordo. Meus irmãos, ondas de cinco metros. Todo mundo naquele navio ficou nauseado, todo mundo. As pessoas saíam para jantar, iam cambaleando pelo corredor, não chegavam no restaurante, e voltavam vomitando pelo corredor. No dia que nós saímos, sabendo eu que tinha oito horas, e já estava insuportável na saída, eu fiz uma oração para Deus. Diz, meu Deus, ou eu durmo, ou eu morro. Eu não aguento isso. Agora imagine você, num barco pequeno, no meio do mar, de noite, o barco se enchendo d'água. E Jesus pergunta assim, vocês estão comendo por causa de quê? Porque vocês não têm fé? A pergunta é, porquê que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Para lhes ajudar, darei um recurso mnemônico. Com quatro palavras, com a letra P. Porquê que eles deveriam ter fé e não medo? Primeiro, eles deveriam ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus, do verso 35. Jesus diz assim, passemos para outra margem. Se Jesus disse, passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Se você esquecer todo o sermão da noite, mas lembrar-se desta frase, me dou por satisfeito. E a frase é esta. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque ele é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as promessas dele, nós temos o sim, nós temos o amém. Então se você conhece as promessas de Deus, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. A segunda razão porquê eles deviam ter fé e não medo, é por causa da presença de Jesus com eles. Quem é Jesus? O Criador do céu. O Criador da terra. O Criador do mar. O Criador do vento. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas visíveis e invisíveis. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode vencer o Criador. Disse para vocês na introdução, que o fato de nós sermos crentes, não nos isenta de tempestade. Mas o fato de Jesus estar conosco, nos livre do naufrágio. Irmãos, o maior antídoto contra o medo, não é a nossa saúde, não é a força dos nossos músculos, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, não é a influência política, ou econômica, ou social, ou religiosa que você exerce no mundo. O único antídoto contra o medo, é a consciência de que Jesus, o Todo-Poderoso Deus, está conosco. E Ele prometeu. Eis que eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. A terceira razão pela qual os discípulos deviam ter fé e não medo. É por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sim. E se sabia, porquê dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então, preste atenção nisso. Paz, não é a ausência de tempestade. Paz é a consciência de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu, não do meu, não do nosso controle, mas do controle de Jesus. Quarto lugar. Porquê que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É muito interessante que Marcos reúne ao redor desta passagem, outros episódios, que retratam o poder de Jesus. Primeiro, aqui Jesus demonstra poder sobre as forças da natureza. Me permita, remeter você ao livro de Apocalipse. Porque as vezes nós olhamos os fenômenos da natureza e algumas das pessoas dizem, é a natureza em fúria. Como se a natureza pudesse agir, a revelia do Criador. É terremoto, é maremoto, é tsunami, é tufão. É seca severa, é tempestade borrascosa. São enchentes, avassaladoras. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, e vai estudar sobre as sete trombetas, quando as trombetas soam, o que é uma trombeta? É um instrumento de aviso. Os sete selos, o mundo está perseguindo a igreja. As trombetas, é o juízo parcial de Deus a este mundo que persegue a igreja. E quando as trombetas são tocadas, atingem os céus, o mar, os rios, a terra, os homens. Os estudiosos, os sismólogos, olham para os fenômenos, não, é apenas uma placa tectônica, é apenas uma fúria da natureza, é apenas isso, é apenas aquilo, e a luz das escrituras, é Deus trombeteando aos ouvidos do homem, diz, arrependa-te, 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 enquanto é tempo. Mas, quando eles atravessam o mar, e se você perceber a geografia, o mar da Galileia, tem 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura, o mar da Galileia, está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O mar da Galileia, é encurralado por montanhas, do lado oriental, as montanhas de Golã. Do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Quando Jesus sai, ele está na região de Cafarnaum. Então, ele não está atravessando o lago, no lugar mais comprido, de 21 quilômetros de comprimento, ele está atravessando o lago, na parte norte do lago, que é um lago de águas doces, vocês bem sabem disso. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, é um trecho pequeno, que não dá 10 quilômetros. Então, é um trecho curto. Quando eles saíram, já era tarde, mas não era noite. E quando eles desembarcam, depois da tempestade, eles desembarcam lá nas montanhas de Golã. É um despenhadeiro. É uma região gentílica. É por isso que tem gente cuidando de porcos lá. E dentro desse despenhadeiro, tem um cemitério. E Jesus faz uma viagem, depois da tempestade, para uma região gentílica. Para dentro de um cemitério. E o que você nunca espera ver de noite, dentro de um cemitério, a gente viva. Porque se você vê, você corre também. Mas lá tinha um homem, diz a Escritura, foragido da lei, que quebrava as algemas. Um homem, um homem enjeitado pela família. Um homem que não tinha mais espaço entre os vivos, morava entre os mortos. Um homem que estava nu. Se ferindo com pedras. Gritando de noite e de dia. Furioso. Tomado por uma legião de demônios. Sabe o que é legião? Legião é uma corporação romana de seis mil soldados. Era a mais temida máquina de guerra do império romano. Onde passava uma legião romana, tudo destruía. A tudo subjugava. Dentro de um único homem, tem seis mil demônios. Capaz de sair dele, e levar dois mil porcos à morte. E Jesus faz uma viagem, depois de uma noite de tempestade. Para libertar esse homem. Para curar esse homem. Para salvar esse homem. E para enviar esse homem como missionário para sua terra. E significa irmãos, que não tem lata de lixo no reino de Deus. No reino de Deus não tem ninguém descartável. Há esperança para o homem mais arruinado no pecado. Há esperança para o escravo mais detido na sujeira do pecado. O Senhor Jesus é poderoso para libertar, para salvar, para curar, para restaurar e para enviar para seu povo. Como um grande e poderoso missionário. Sabem porquê, queridos? Porque Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno, não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus retorna dessa região gentílica, para Cafarnaum, a cidade que ele adotou como sua cidade. Seu quartel general durante os seus três anos de ministério. Tinha uma multidão esperando Jesus. E no meio dessa multidão, tinha um pai muito aflito. Ele era um cara conhecido na cidade. Era o chefe da sinagoga. E esse homem estava enfrentando um grande problema. Sua filhinha de doze anos, filha única, estava morrendo. Ele recorre a Jesus. Senhor, vá comigo na minha casa. Senhor, impor as mãos sobre a minha filha, para ser curada. E Jesus foi com ele. Mas esgueirando-se no meio daquela multidão. Havia uma outra pessoa no meio da multidão, precisando de socorro. Era uma mulher, anônima, incógnita, com a hemorragia crônica, há doze anos. Sem encontrar qualquer sucesso no tratamento médico. Já não tinha nem mais dinheiro para continuar o tratamento. E ela pensou, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela tinha que ser anônima mesmo, sabe por quê? Se ela fosse chamada pelo nome, ela não podia estar ali. Segundo as leis judaicas, ela era uma mulher impura, cerimonialmente. Qualquer pessoa que aquela mulher tocasse, ficava impura. Mas o que é maravilhoso, é que o impuro, toca o puro. E em vez do puro ficar impuro, o puro purifica a impura. E a hemorragia foi estancada na hora. E a mulher ficou livre do seu mal. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. E Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Senhor Jesus. Enquanto Jesus atendia aquela mulher. Chega um mensageiro da casa de Jairo. E diz para ele, não incomodes mais o mestre. A tua filha acabou de morrer. Eu imagino que o mundo desaba na cabeça do Jairo. Não é natural, pai, enterrar filhos. Não é natural. Mas Jesus olha para Jairo e diz, Ô Jairo, não temas. Crê somente. E Jesus vai com Jairo para a sua casa. Quando chega lá, as carpideiras estão lá. Havia ali o coral do choro. Há sinfonia dos gemidos. E entra o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto. Põe a mão sobre a menina e diz, Talita, come. Menina, eu te ordeno. Levanta-te. E a morte solta as garras da menina. E ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte. Ele arrancou o guilhão da morte. Ele matou a morte. E Ele ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente. Louvado seja o Senhor. Então, você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Mas agora vem a pergunta do verso 41. A primeira pergunta foi dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta foi de Jesus aos discípulos. A terceira pergunta é entre os discípulos. Eu imagino a cena. O barco balançando, mansamente, como um berço de bebê, todos molhados, com os olhos estupefatos. E eles que já tinham escutado tantas coisas lindas. E tinham visto tantos milagres emanando das mãos de Jesus. Mas agora eles experimentam algo que eles nunca tinham visto. Jesus acalmando a tempestade. E eles perguntam assim. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que pergunta emblemática. Hoje nós poderíamos responder esta pergunta. Hoje nós poderíamos pensar sobre esta pergunta. E nós poderíamos responder esta pergunta sim. Este. É aquele que. Juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Nos refolhos da eternidade. Antes da criação do universo. Traçou um plano. Perfeito. Completo. Eficaz. Que nunca pode ser frustrado. Incluindo a sua, a minha, a nossa vida. Quem é este? Este é o criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Este universo que tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro. Foi feito por ele sem matéria pré-existente. E ele chamou a existência. As coisas que não existiam. E criou tudo. Para o louvor da sua própria glória. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher. Que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão. Em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é simbolizado pelo cordeiro da Páscoa. Cujo sangue vertido, colocado no batendo das portas, livrou os primogênios de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Que guiou o povo 40 anos no deserto. Este é simbolizado pelo maná que caía do céu. Este é simbolizado pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo tabernáculo. É aquele que é simbolizado pela arca da aliança. É aquele que é simbolizado por aquele que estava dentro da arca. As tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de arão que floresceu. Este é simbolizado pelo templo. Este é simbolizado pelas festas de Israel. Este é simbolizado pelos sacrifícios do templo. Este é simbolizado pelo sábado. Tudo, tudo, tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro. Este é o Deus forte. Este é o pai da eternidade. Este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é a raiz de Gessé. Este é a raiz de Davi. Este é o leão da tribo de Judá. Este é o sol da justiça. Este é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Messias. Que nasceu de mulher. Nasceu sob a lei. Para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram. Os surdos ouviram. Os mudos falaram. Os coxos andaram. Os leprosos foram purificados. Os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é o grande eu sou. Este é o pão da vida. Este é a luz do mundo. Este é a porta das ovelhas. Este é o bom pastor. Este é a ressurreição e a vida. Este é o caminho e a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o dono da igreja. Este é o fundamento da igreja. Este é o edificador da igreja. Este é o protetor da igreja. Este é o alfa e o ômega. Este é o princípio e o fim. Este é aquele nome. E neste nome, só neste nome, há salvação. Este é o mediador entre Deus e os homens. Este é o único que pode trazer esperança para a sua vida. Quem é este? Este é a nossa alegria. Este é a nossa paz. Este é a nossa justiça. Este é o rei dos reis. Este é o senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós, sangrou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós, foi cuspido e esbordoado, no sinedro judaico. Este é aquele que por amor de nós, foi açoitado, espancado, vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que foi carregando aquela cruz maldita, pelas apinhadas ruas do Jerusalém. Somos apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi pregado naquele leito vertical da morte. Mas este é aquele que transformou aquele patíbulo de horror, num palco para a glória de Deus. Quem é este? Este é aquele que morreu para os nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou, segundo as escrituras, para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu. Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que está sentado à destra de Deus Pai. Este é o nosso grande sub-sacerdote. Este é o advogado justo. Este é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Este é aquele que virá pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente para buscar a sua noiva. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai julgar as nações, colocar os que estiverem à sua esquerda, e dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas vão voltar para aqueles que estiverem à sua direita, e vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, onde estaremos com ele para sempre, sempre, veremos a sua face, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não tem mais dor, já não tem mais luto, já não tem mais pranto, porque as primeiras coisas terão passado. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é o nosso glorioso Redentor, este é aquele que está dizendo para você, nesta noite, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia! A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 a glória E aí